MÚSICA 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 Esse adorador está Esse adorando Esse adorador A gente vai esperando Esse adorador Quando há uma volta Vai em frente e em frente Esse adorador Em qualquer momento e em hora A qualquer momento Ele se enche a nossa Quem sabe que o seu coração Fora a mão de Deus Adore, adore, adore Adore, adore, adore A gente vai com ação Adore, adore, adore 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 A gente vai com ação Adore, adore, adore Adore, adore, adore Adore, 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 adore o meu irmão Pensa, adora todos, amanhece agora Pensa, adora todos, não tem mais dinheiro Pensa, adora todos, não abro a sua boca Não há ninguém que vencer Pensa, adora todos, não tem momento e nem hora Corre, corre, ele se enrique agora Pensa, adora todos, não tem mais dinheiro Amém 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 Amém